E logo aqui no começo do vídeo, eu quero mandar um salve-salve para o Laikam. Tá super salvado, eu vi lá que você é meu esposo ao viver depois, mas deixei guardadinho aqui. E só agora, montando esse vídeo, eu consegui encontrar aqui que você tinha me pedido esse salve-salve. Então, um grande abraço pra você, viu, Laikam? Oi, gente! Vindo aqui no canal com esse vídeo de hoje. Eu imagino que vocês vão gostar bastante desse vídeo de hoje, pois nele vocês vão estar testemunhando intensas batalhas aí durante o evento Boys Ataque X3 que ocorreu aqui no Muca Brasil. Vocês irão conferir os encontros emocionantes com os chefões mais temíveis do jogo, incluindo aí o Genocida, Hellman, Nekundum e muitos outros Boys do Mu. Então, preparem-se e não percam esse espetáculo de poder e desafios. Os reinos estão em alvoroço, enquanto os Boys mais temíveis surgem de suas sombras, sedentos por batalha. Primeiro, estaremos enfrentando o Boys Genocider, o Executor Impiedoso. Suas lâminas cortantes desafiam nossos guerreiros, mas a coragem prevalece. Vejam aí, acompanhem tudo! Música 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 Touch me, touch me, touch I'm so divided Starstruck, but hate is God, I'm indecisive I'm overfighting Just can't wake up, call and sleep alone This boy's in trouble When he's around, my problems seem like double His stupid eyes put me on ice, I'm no more Don't slow me down, don't wanna do this solo E em seguida surge o boy's Hellmine Seu fogo ardente não é páreo para nossos feiticeiros habilidosos e guerreiros que lutam com maestria Touch me, touch me, touch me Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch Love me, love me, love me Touch me, touch me, touch I can't help myself, you're a drug to me I just can't get enough I know this is love, so come close to me While we're still young and young Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me, touch me no more Why don't you love me, love me, love me Touch me, touch me, touch me no more Touch me, love me, love me Touch me, touch me, touch Touch me, touch me, touch me E então temos aí o temido Kundun, a força suprema do mal. Nossos heróis se unem para confrontá-lo em uma batalha épica. Nossos heróis se unem para confrontá-lo. 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 Deparamos-nos também com o majestoso boss heroine, o guardião do abismo. Sua imponência e habilidades surpreendentes exigem a união de magos e guerreiros valentes para alcançar a vitória. Música E aqui nesse pequeno vídeo eu quero estar agradecendo ao Leandro Bimudora dentro do jogo aí com o SM dele, qual vou estar deixando aparecendo para vocês aí na tela do vídeo, tá? Então, ô Leandro, muito, muito obrigada, hein? Por esse pequeno vídeo que você fez aí capturando aí essa batalha incrível. Eu adorei ver aí, através das chamas e da fúria do combate, eu pude testemunhar um confronto épico contra esse boss aí que é o heroine. O pessoal aí também vai adorar, eu tenho certeza, não tenho dúvidas de ver aí esse pequeno pedacinho aí que você compartilhou comigo aí do nascimento desse boss um outro dia aí durante o evento Boss Attack. Então, meu, muito obrigada mesmo, viu? Por compartilhar com a gente essa experiência. E é isso aí, que a nossa jornada continue repleta de vitórias e alegrias. E vamos que vamos! E o desafio não para por aí, o Boss Hydra emerge das profundezas para testar a força e a determinação de nossos heróis. Vejam que a cooperação e a destreza são essenciais para superar esses adversários poderosos. A cada batalha, nossos aventureiros se tornam mais resilientes e habilidosos. A evolução é notável à medida que se aprofundam nesse mundo repleto de desafios. As vitórias são celebradas e as derrotas são lições para crescer ainda mais fortes. E aí Tchau, tchau. O Bois Fênix é um pássaro lendário que habita as profundezas do mapa de Ícaros. Para alcançá-la, os aventureiros precisam superar diversas adversidades, vencendo hordas de monstros ao longo do caminho. Uma vez chegando no covil do Bois Fênix, os jogadores se deparam com uma criatura de imensa beleza, porém dotada de poderes mágicos devastadores. Suas asas flamejantes irradiam calor intenso e sua aparência imponente é acompanhada por uma aura de morte. O combate contra a Fênix é uma batalha de resistência, estratégia e trabalho em equipe. E deixo aqui no vídeo um salve salve para o RT10, que mandou salve pra mim aqui nesse vídeo, gente. Eu tava caçando o Bois Fênix e olha ele aí aparecendo aí, então salve salve. E tá salvado também o príncipe da Guild Tokings. Os dois são da Guild Tokings. E é isso aí, o RT10 chegou a falar que não deu nem pra ver o Vulto. Eu fiquei tipo de cara de cara, sabe? Eu cheguei lá e não encontrei nenhuma Fênix viva. Eu moro dentro de meu próprio mundo de make-believe Kids screaming in the cradle's profanities I see the water through ice covered in pink and bleach Cross out the ones who heard my cries and watched me weep E temos também o Bois DBK Que é esse Bois que eu estou mostrando pra vocês aí. Para encontrar tal Bois, os jogadores precisam explorar áreas específicas do jogo. Ele geralmente é encontrado em locais de difícil acesso. Uma vez diante do DBK, os jogadores devem enfrentar as suas habilidades letais e ataques devastadores. Ele é conhecido por usar poderosos feixes de energia, que podem causar danos significativos aos personagens dos jogadores. A luta contra tal Bois requer uma estratégia bem elaborada e trabalho em equipe. E é isso aí. Espero muito que vocês gostem desse nosso vídeo referente aos Bois do Muca Brasil. Se vocês gostarem, deixa bastante gostei pra Dami. É muito importante. E deixem comentários aqui abaixo falando o que vocês acharam sobre todos esses Bois aqui do servidor do Muca Brasil. Espero muitão, de coração, que todos vocês gostem aí desse nosso vídeo. Não esqueçam, hein? Não esqueçam de deixar o gostei, o like pra Dami. É bastante importante. E se vocês forem novos ou novas por aqui, não se esqueçam de se inscreverem no canal. E ativar o sininho das notificações, para que assim vocês não percam os novos vídeos que eu trouxer aqui no canal. E é isso aí. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, gente. Um grande abração. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.